Com você, recebendo Paulo César Pinheiro, compositor brasileiro de mais de 300 músicas gravadas. 1.300 músicas gravadas, olha só. E 2.000 compostas, não é bom? Isso. 700 esperando gravações. A participação do Julião, filho, Julião Pinheiro, que semana passada os dois estiveram conosco e hoje vem me ajudar na entrevista com seu pai, viu Julião? Põe ele aí. Lembrando as parcerias dele. No programa passado, você e ele. Hoje a gente lembrando outras parcerias dele, memoráveis, não é? Maravilha. Qual a música do seu pai que você mais gosta? A letra dele. Ah, não. Eu ia começar fazendo essa coisa. Olha só. Aí é difícil, hein? Não sei. Eu posso dizer uma assim que eu gosto muito, que inclusive é bem desconhecido. Tem uma gravação da Marília Medalha, muito antiga, né? Que chama-se Bodas de Vidro. Bodas de Vidro. Eu só tenho essa gravação. É uma valsa, né? É a minha da Sueli Costa. Olha. É uma das minhas grandes parceiras. Não vou dizer que é a que eu mais gosto, não, mas é uma que eu gosto muito. E a Marília Medalha ficou conhecida nacionalmente como Ponteio, né? Ponteio foi do Lobo, né? Naquela época. Grande cantora. Aliás, por que o Brasil tem tantas grandes cantoras e, de vez em quando, nem tantos grandes cantores, né? Tem grandes intérpretes. É. Não sei. Não sei. Mas houve grandes cantores também, né? Calbi, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Roberto Silva, Francisco Alves, mais pra cá, Emílio Santiago. Teve gente boa cantando pra boa também. João Gilberto, que eu gosto muito. Mas as mulheres, acho que sempre, sempre, sempre. Os homens, de vez em quando, tem um hiato assim. Mas os compositores de um tempo pra cá, de uma década de 60 pra cá, começaram a gravar cantando. É isso. E tem grandes cantores também. Eu gosto demais do Gil, do Caetano, do Chico, cantando. Do Edu Lobo, do Dori. Todos são cantores. Grandes cantores. É porque não são muito tocados no rádio como cantores. Não Chico, Caetano e Gil, mas Dori, Edu, são menos tocados. Mas são grandes cantores pra mim. Ah, maravilha. É. Um enfoque bem interessante. É, a coisa que antigamente, você pra ser cantor, você cantava, você tinha que ser um grande cantor, né? Porque a tecnologia era mais rudimentar, né? É, isso mesmo. Então, assim, não tinha os microfones pra você captar uma voz de uma pessoa que não tivesse um vozeirão, né? Então, a partir do momento que você tem essas técnicas de gravação melhor, você vai possibilitando os compositores de gravar as suas próprias músicas. Isso. Coisa que não dá pra ser feito antes, né? E você sabe que hoje os estúdios afinam as vozes. Hoje é melhor, você não tem nem que saber cantar. Os portadores aí fazem milagres. Aí tem um monte de enganador cantando. Hoje em dia as pessoas falam, né? E o cara vai lá e faz uma melodia da fala do cara, né? Já viu isso? Impressionante. Não acreditava. Puxa, tecnologia, nossa. Vamos começar com a Elizegina? Quá, quara, quá, quá, Paulo? Isso. Sua em dia? Padem Power. Padem Power. Não venha querer se consolar Que agora não dá mais pé nem nunca mais vai dar Também quem mandou se levantar Quem levantou pra sair perto do lugar E agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, 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 quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Ainda sou mais eu Você já entrou, dá de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais cadê Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Todo mundo se admira Da mancada que a belezinha deu Que deu no pira E ficou sem nada ter de seu Ela não quis levar fé Na virada da maré Breque! Mas que malandro sou eu pra ficar Dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Você já entrou na de voltar Agora fica na tua que é melhor ficar Porque vai ser fogo me aturar Quem cai na chuva só tem que se molhar E agora cadê, cadê você Cadê que eu não vejo mais cadê Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga de quem mandinga O vento que venta aqui É o mesmo que venta lá E volta pro mandingueiro A mandinga é de quem mandinga Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, fui eu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, quá, foi eu Quá, quara, quá, quá, quem riu Quá, quara, quá, 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 quá na Boate Zumzum, antiga Boate Zumzum, no começo de Zabarata Ribeiro, em Copacabana, que era uma boate do Paulinho Soledade, grande compositor, né? E ela estava fazendo um lançamento dos Afro-Sambas do Baden. Ela e Baden, numa boatezinha do tamanho desse estúdio. Caramba! O Zumzum era pequenininho. Os dois lançando os Afro-Sambas. Eu vendo da porta da cozinha da boate que eu não podia entrar. O Baden que me levou pra ver. Então ali eu conheci a Elis. E dali em diante a gente fez uma amizade e em seguida ela defendeu um samba meu e do Baden na Bienal do Samba da TV Record, um festival que tinha, e a gente ganhou o festival. É o Lapinha? O Lapinha. E aí daí em diante começou a série de gravações da Elis de músicas minhas. Ela gravou muitas. Falou aqui do Baden Powell. Julião, você poderia mostrar Violão Vadio, Você Solar? Que é uma parceria Paulo César Pinheiro e Baden Powell. Olha que música linda, gente. E aí, gente. E aí, gente. Como é que você recebeu essa música, Paulo Sáza Pinheiro? O Baden já me entregava as músicas prontas. Já tinha título? Não, não tinha título não. Foi uma época muito triste para ele, um tempo de separação. E nesses tempos de separação há sempre uma tristeza muito grande em volta de tudo. E ele me deu algumas músicas muito tristes, essa é uma delas. Refém da Solidão, foi tudo nessa época daí. E essa música era o retrato de um homem que estava ficando solitário, por força das circunstâncias do momento. E essa música nasceu dessa forma. E eu vi ali o instrumentista, o compositor, voltando para o seu instrumento, que é o violão vadio. E aí ele começou novamente juntos, eu e o violão. Mas você vai descobrindo, vai sentindo aí, colocando a letra. Exatamente. Que coisa, lógico. E a música é que me diz o tema. Não sou eu que busco, não é tema da minha cabeça. O tema é a música que me dita. Ela é que eu tenho que descobrir o que ela está querendo dizer. Esse aqui é o grande talento do letrista, do compositor. É descobrir o que a música quer dizer. Se você descobre, você faz uma boa letra. Poxa, vamos ouvir então a Elisete cantando? Isso. 90,3. Papos e canções. Novamente, juntos eu e o violão. Vagando devagar, por vagar, cantando uma canção qualquer, só por cantar. Mercê da solidão, vadiando em vão. Outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção. Até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte a esperar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer. Quero ouvir meu violão gemer, até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver, se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada, nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer, até me serenizar. Novamente, juntos eu e o violão. Maravilha, hein? Poder ouvir essa voz linda de Elisete Cardoso, essa música maravilhosa. Parceria, mais uma parceria de Paulo César Pinheiro e Baden Powell. Agora, Paulo César. E as pessoas se chamam assim, Paulo César mesmo? Ou Paulo? Normalmente as pessoas me chamam de Paulinho. Nunca deixei de ser Paulinho. Ah, é? A única pessoa que me chamava de Paulo César era Elis. Olha. É, ela sempre me chamava de Paulo César. Mas as pessoas me chamam de Paulinho Pinheiro. Aham. Paulinho, não tem muita solenidade nisso, não. Cicatrizes. Sua parceria com? Miltinho. Miltinho do MPB4, é. Miltinho foi um dos meus primeiros parceiros também. Nessa época, na década de 60. Quando o MPB4 começou a gravar músicas minhas, e foi um grupo que o Magro me disse uma vez, que eu fui o compositor que eles mais gravaram, o MPB4. Todo mundo pensa que é o Chico Buarque, né? É, é. Por causa da ligação dos dois, muito forte. Mas não foi, não. E quando eles começaram a gravar minhas músicas, que eu conheci Miltinho, foi uma empatia, assim, de cara, muito grande. Ele é meu amigo até hoje. Fazemos músicas até hoje. E essa foi a minha primeira música de parceria com ele. Foi o Cicatrizes. E que até hoje é regravado, hein? Que até hoje é regravado. Tem muitas regravações. E a gravação mais bonita pra mim é a deles, a do MPB4. Tem uma regravação também muito bonita do Roberto Ribeiro. Que é uma grande voz também, né? Demais. Então, é isso. Ah, então. Você falou de grandes intérpretes agora há pouco, cantores. É, Roberto Ribeiro. Roberto Ribeiro. Miltinho, o cantor Miltinho. Ah, Miltinho é sensacional. Olha como tem grande cantores. Cicatrizes. Amor que nunca cicatriza, ao menos ameniza. Amor que a vida não ameniza, que a vida dor domina, arrasa e arruina. notificação. Miltinho, o cantor Miltinho é sensacional. Apenas uma, qualquer uma Não faça bem, mas que também não faça mal Meu coração precisa Ao menos amenizado Que a vida não há nisso Que a vida a dor domina Arrasa e arruina Depois passa por cima Em busca de outro amor Que maravilha! Cicatrizes MPB4 Paulo César Pinheiro e Miltinho E falando de cantores, a gente se lembrou do Jamelon Agora também A gente vai lembrar de muitos Estou voltando Parceria sua? Maurício Tapajós Grande parceiro também Se não me engano Eu conheci Maurício Tapajós Através do Miltinho Querelos do Brasil Não, é Aldi Blanc Maurício Tapajós Era muito amigo do Miltinho E do grupo do MPB4 Que gravava também muito músicas do Maurício Maurício com Hermínio Principalmente, né? E quando eu conheci o Maurício Eu acho que foi através do Miltinho E inclusive fizemos parcerias triplas Eu, Miltinho e ele Mas eu acho que a música que marcou a parceria dos dois Foi o Tô Voltando Que foi uma música que não foi feita para o que depois virou O Maurício foi fazer um projeto Pixinguinha Com Sérgio Cabral e João Nogueira O projeto Pixinguinha durava um mês e meio Por aí As duplas viajando pelo Brasil Viajando pelo Brasil Então ele lá foi lá Onde ele estava Estava sentindo muita falta de casa Da família e tal E aí ele me ligou Na última semana Já próxima de vir De voltar Dizendo que tinha um tema Que eu ia gostar de fazer e tal E me cantarolou a melodia Pelo telefone na época E ele dizendo para mim O tema é a minha volta Tô voltando Semana que vem eu tô voltando Aí eu fiz a música Eu fiz a letra Para o que ele queria Só que tempos depois Com a abertura política no país As pessoas ligaram essa música À volta dos exilados políticos E eu me lembro que O primeiro avião que chegou no Galeão Trazendo a primeira leva de exilados A TV Globo estava filmando Dentro do avião E alguém puxou essa música E todos cantaram juntos Olha só que emoção Nossa senhora, hein Foi uma coisa emocionante Puxa Então essa música Por isso que eu lembrei dela agora Eu acho que ela é emblemática Vamos lá, meu nego Vamos trabalhar um pouquinho Pode ir armando o coreto E preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Põe meia dúzia de brama Pra gelar Mudar roupa de cama Eu tô voltando Levo chinelo pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala Eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral Faz um bom defumador Enche a casa de flor Que eu tô voltando Pegue uma praia Aproveita tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô voltando Faz um cabelo bonito Pra eu notar Que eu só quero mesmo É desmentir Ah, quero te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Põe pra tocar na pitrola Aquele som Espreia uma camisola Eu tô voltando Dá boca pra empregada Manda a criança Dá pra casa da avó Que eu tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar Telefone não deixa Nem tocar Quero Laraiá 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 Porque eu tô voltando Pode ir armando o coreto E preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Põe meia dúzia de brana Pra gelar Nudar roupa de cama Eu tô voltando Levo chinelos pra sala de jantar Aquela mesmo que a mala Eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Sal na geral Faz um bom decumador Enche a casa de flor Eu tô voltando Pegue uma praia Aproveita Tá calor Vai pegando uma cor Que eu tô voltando Faz um cabelo bonito Pra eu notar Que eu só quero mesmo É despente Ah, quero Te agarrar Pode se preparar Porque eu tô voltando Põe pra tocar na vitrola Aquele som Estranha uma camisola Tô voltando Da folga pra empregada Manda a criança Dá pra casa Da avó Tô voltando Diz que eu só volto amanhã Se alguém chamar Telefone Não deixa nem tocar Quero Laraiá 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 Porque eu tô Voltando Laraiá Laraiá Quero Laraiá Laraiá Porque eu tô Voltando Me faz, me mexe, me agradeço Laraiá Que salva Laraiá Porque eu tô Voltando Laraiá Me faz, me faz, me olha, me sai Que salva Laraiá Porque eu tô Voltando Laraiá Laraiá Simônia, cigarra Tô voltando Maurício Tapajós Paulo César Pinheiro E o Paulo César Pinheiro Contando aqui no Papos e Canções Essas histórias maravilhosas De suas composições Como é que elas nasceram Com que propósito E o que viraram Espelho Parceria sua com João Nogueira Essa música Aliás Eu tenho um livro É Chamado Histórias das Minhas Canções Certo Esse livro foi lançado Pela editora Leia Quando ela se instalou No Brasil E Quem quiser esse livro Hoje É pelo site da Acari Que é a gravadora Da Luciana Minha mulher Acari Arroba Acari.com.br Acari.com.br Arroba e-mail Paulo César Pinheiro Tem gravador cassete Ele tem um celular também Que ele não usa Mas então Esse livro Quem quiser conhecer Mais profundamente As histórias das canções Que eu fiz Tem que comprar esse livro E aí é pelo site Da Acari Chama Histórias das Minhas Canções E eu conto todas essas histórias A do Tom Voltando A Lapinha São 75 histórias Muito bom Né E eu vou continuar Fazendo essas histórias Para um volume 2 Para um volume 3 Claro Porque tem muita música Para contar a história ainda O espelho é o seguinte Eu conheci o João Através da irmã dele Da Giza Nogueira Que era professora primária E estudava Lecionava junto Com a irmã do Baden Daí a ligação comigo Antes Aí ela me apresceu Tem um irmão Que faz música Que faz samba Eu gostaria de apresentar Meu irmão a você Que eu acho que você vai gostar Daquilo que ele faz Eu já era muito conhecido As minhas parcerias com o Baden Já eram nacionalmente conhecidas E o João estava começando E aí eu fui a uma feijoada Que ele tinha feito Para mim Para eu Conhecê-lo nesse dia Com o Sim Ficamos amigos E Varamos noites juntos Com a boemia Da cidade do Rio de Janeiro Sem papo de parceria Nenhuma Durante uns dois anos Pelo menos A gente andou juntos Olha Pelas ruas do Rio Pelos bares do Rio Como boêmios Como amigos Um dia Ele sentou Na praça Que eu morava Em São Cristóvão Comigo E disse Olha Eu estou com uma música Tem tempo Que eu estava querendo Mostrar Porque eu fiz um trecho dela E não consigo terminar Eu estou completamente bloqueado Porque a história É para o meu pai Então eu fiz até um certo ponto E não consegui mais E eu acho que você faria Melhor do que eu Para mim Nossa Aí me mostrou a música Eu peguei um gravador Rapidamente gravei Uma semana depois A letra estava pronta Eu liguei para ele Ela está aqui E aí essa gravação aí Vai mostrar Que música é essa E qual a reação dele Paulo Você se lembra? Ele custou algum tempo Para cantar essa música Porque ele não segurava a emoção Olha só Depois de muito tempo Ele começou a se acostumar E aí depois Ele passou a cantar normalmente Mas a princípio Não dava Porque a garganta Embargava Embargava O pai dele Pouca gente sabe Do João Nogueira Chamava João Nogueira também E foi um grande violonista Da época dele Outro dia eu estava lendo Alguma coisa Um depoimento Acho que do Jacó do Bandolim Se referindo ao João Nogueira Como mestre João Nogueira Olha Então se pro Jacó Se referir a alguém Como mestre É porque Ele vai ser que você é bom mesmo Não era qualquer um Nascido no subúrbio Nos melhores dias Com votos da família De vida feliz Andar e pilotar Um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia Me descer cansaço Com as fardas mais bonitas Desse meu país O pai de anel no dedo E o dedo na viola Sorria e parecia mesmo Ser feliz De vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções Com as que fez meu pai E de fazer canções Com as que fez meu pai E de fazer canções Com as que fez meu pai Num dia de tristeza Me faltou o velho E falta-lhe confesso Quem dá hoje faz E me abracei na bola E pensei ser um dia Um craque da pelota Ao me tornar rapaz Um dia chutei mal E machuquei o dedo E sem ter mais o velho Pra tirar o medo Foi mais uma vontade Que ficou pra trás Vem da toa Vem da toa Vai Do tempo Vai Eu Sentei Maldade Na inocência De criança De tão pouca idade Troquei de mal Com Deus Por me levar Meu Pai, troquei de mal com Deus por me levar meu Pai, troquei de mal com Deus por me levar meu Pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho, Aprendendo na rua, na escola e no lar. Um dia eu me tornei o bambambam da esquina, Em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo, E trabalhar na rua sustentando tudo, Assim sem perceber eu era adulto já. Vida boa, vai no tempo, vai. Mas que saudade, mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade, E orgulho de seu filho ser igual seu pai, Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, Mas tão habituado com o adverso, Eu temo se um dia me machuca o verso, E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Que emoção. João Logueira, Espelho, mais uma de Paulo César Pinheiro, nas suas parcerias, são 1.300 gravadas, e eu me lembro do Diogo agora também, cantando essa canção no show, que é emocionante. Olha, os shows do Diogo, a grande maioria das músicas é da parceria vinha com o pai dele, é o que firmou, na verdade, a carreira artística dele, do início. Aliás, eu não sei se é uma trilogia ou mais, aquele poder da criação, a missão, a minha missão. Tem histórias longas, às vezes, não são curtinhas, assim, pra um programa de rádio. Mas isso daí foi o seguinte, na inauguração do estúdio da Odeon, que é uma gravadora inglesa, em Botafogo, na Minabarreta, mudando da cidade pra Minabarreta, o Príncipe Charles veio inaugurar o estúdio, né? Olha! Tinha uma placa dentro do estúdio com os nomes das pessoas, que foi descerrada no dia pelo Príncipe Charles, pra inauguração. Um dos nomes que estava ali era de um diretor do estúdio, que era um polonês, um sujeito chato pra chuchu, chamado Zoltan Merck. Ele era um chato de galocha. Ele tratava o estúdio como se fosse a sala da casa dele. ele achava que a gente estava invadindo a casa dele. Era um estúdio da EMAI, Odeon. E assim foi, até que um dia houve um entreveiro lá, que isso está no meu livro, dele com o maestro Nelsinho do Trombone. E aí eu vi ele tentando agredir o Nelsinho, o Nelsinho saiu muito bem, e ainda deu uma volta por cima nele. No polonês, não ia tirar onda com o Carioca, né? E aí eu vi aquela cena e fiquei meio irritado com aquilo, porque eu estava produzindo um disco e fui pra casa com aquela coisa na cabeça e fiz a primeira parte inteira do samba, música e letra. Qual que você está se referindo? Súplica. Súplica? É. Fiz a primeira parte com música e letra. Aí liguei pro João, João, seguinte, tem um samba aqui que eu fiz, a ideia foi essa, nasceu dessa forma e tal, tá faltando uma segunda parte. Aí o João escutou, fez a melodia da segunda parte e eu continuei a letra. E eu fiz a letra inteira. E aí vi que ali estava um embrião de mais músicas, porque era uma, no Súplica, eu pedia a música, né? O corpo, a morte leva, a voz some na brisa e tal, vem a mim uma música, vem no ar, eu pedindo música ao criador, né? E aí, no ano seguinte, a mesma coisa, eu fiz um trecho de música e letra do Poder da Criação, que é a música, o criador mandando a música pra mim, a música chegando, né? Ah. Pro compositor, pro poeta e tal. E aí a terceira... E vem vindo uma melodia. Isso, vem vindo uma melodia e o povo começa a cantar. E a terceira música da trilogia, eu chamei de Trilogia do Alumbramento. Ah. João adorava essa expressão, Trilogia do Alumbramento. Ele falava sempre nos shows que ele fazia. E aí, a terceira música no ano seguinte, porque foi gravada uma em cada ano, foi a minha missão. O súplica é o pedido da música pra chegar. O Poder da Criação é a música chegando e a minha missão é o cantor levando essa música ao povo. É o porta-voz que o poeta e o músico tem, que o compositor tem. Nossa. Então é essa a trilogia do Alumbramento. É, ele é poeta. Papos e canções MPB-FM O corpo a morte leva A voz some na brisa A dor sobe para as trevas O nome A obra Imortalizar A morte Vem do espírito A brisa Traz a música Que na vida É sempre A luz mais forte Ilumina a gente Além da morte Vem a mim Ó musica Vem no ar Ouve de onde Estás A minha Suplica Que eu bem sei Talvez Não seja A única Vem a mim Ó musica Vem secar Do povo As lágrimas Que todos já Sofrem demais E ajuda o mundo A viver em paz Que todos já Sofrem demais E ajuda o mundo A viver em paz Não Ninguém faz samba Só porque prefere Força nenhuma no mundo Interfere Sobre o poder Da criação Não Não precisa se estar Nem feliz Nem aflito Nem se refugiar Em lugar Mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz Que chega De repente Com a rapidez De uma estrela Cadente Que acende a mente O coração É Faz pensar Que existe uma força Maior Que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite Ou no claro do dia Chega dos angustia E o poeta Se deixa levar Por essa magia E um verso Bem-vindo E bem-vindo Uma melodia E o bambu Começa a cantar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá O pranto de quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açude Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvida a minha suplicar Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto E eu solto um canto da garganta Que a cigarra Que a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre Canta Que é essa música que eu fiz Que é a música que eu fiz do polonês Era essa a ideia do súplica Paulo César Pinheiro Conosco hoje no Papos e Canções O Julião O Julião está aqui conosco também Com o seu violão Estiveram aqui semana passada Hoje a gente está ouvindo as histórias Dentro do seu parque Você já conhece tudo, né Julião? Conheço A maioria conhece Tem algum detalhezinho novo Novo, né? É verdade Por exemplo Canto das Três Raças Clara Nunes Clara Nunes também É uma marca assim Indelével na sua vida É, foi Nós fomos casados, né? Durante oito anos Até a morte dela E ela gravou Grande Grande sucesso Fez grandes sucessos Com músicas minhas Todo disco dela Tinha pelo menos Umas três músicas minhas Aquelas que eu estava em casa Quando eu estava fazendo Já separava Ah, sim Então ela fez Mais diversos sucessos Né? Eu acho que 70% dos grandes sucessos dela São meus Ou com o Bauru Duarte Ou com o João Nogueira Ou com o Ivão Lancelotti Tem sempre um parceiro comigo Então eu escolhi O Canto das Três Raças Porque é uma música Das que eu gosto mais E das mais Emocionantes pra mim Porque foi tomada Pelos negros Por exemplo Como se fosse um hino de vida Né? Eu já vi Coisas assim Que me tiraram Do normal Né? Eu já vi Uma missa Campal Rezada Por um padre negro Cantando o Canto das Três Raças Com o povo todo Cantando junto Numa praça pública Então coisas assim Aconteceram muito Em torno dessa música Comigo E mexem muito E mexem muito No meu interior Nossa Essa é a parceria sua Com? Mauro Duarte Mauro Duarte Inclusive inaugurou Uma estética Desse tipo de música Quando vai se falar De povo negro Sempre costuma Se botar um canto Desse mais grave No começo Exatamente Meio que Em cima Dessa estética Que foi criada A partir dessa música Exatamente Ninguém ouviu Um solo sardidor No canto do Brasil Um lamento triste Sempre ecoou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta Pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 Música 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 E ecoa a noite e o dia Música 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 Canto das Três Raças Clara Nunes, é emocionante, né? Me lembrei de Dom Helder Câmbara também, Missa dos Quilombos com o Milton Nascimento, Pedro Casaldáliga, ele falava oração a Mariama, né? Nossa! Eu tenho um episódio com o Dom Helder, um dia ele foi ver um show do MPB4 e eu estava na plateia também junto com ele, perto dele. E ele, quando acabou o show, ele foi falar, cumprimentar o grupo. O grupo estava cantando uma música minha e do Dori Caymmi, chamada Evangelho. Que foi a primeira música que eu fiz com o Dori. E ele foi falar com o grupo e disse assim, olha, eu gostei muito de uma música que vocês cantaram e tal, que diz isso e diz aquilo e tal. E o meu tio falou, olha, o compositor está aqui do lado. Ele está aqui do lado. Eu tinha chegado também para cumprimentar o pessoal. Aí ele olhou para mim e disse, olha, esse para mim é o verdadeiro Evangelho. O que é isso? Ele falou isso para mim. Nossa! Lembra um trechinho da letra, Paulo? Por favor. Eta mundo que a nada se destina, se maior se faz, mais se arruína, se mais vidas dá, são mais os danos, se mais deuses há, mais são profanos, esses pobres de nós, seres humanos. Por aí vai. Eta mundo que a nada se destina, se maior se faz, mais se arruína, se mais quer servir, mais nos domina, se mais vidas dá, são mais os danos, se mais deuses há, mais são profanos, Eta vida, essa vida de infelizes, quanto mais coração, mais cicatrizes, o amor é que a dor cria raízes, De dentro do bem é que o mal trama, da felicidade cresce, o drama, dessas tristes de nós, vidas humanas. Eta tempo que pouco nos devora, o pavio da vela apagará, quanto mais se partir tempos afora, mais nos tempos de agora se estará, E mais tarde, quando o tempo melhora, nossa mocidade onde andará. Eta morte que acaba tempo e vida, o mundo não conseguiu saída, é o fim, mas pode ser um começo, E quem tenta fugir, vai ser pro avesso, e quanto mais vidas se cultiva, mais a morte alimenta a roda viva. Poxa, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É isso? É isso aí. Poxa vida. Tem história, tem história. Tem história, irmão. Paulo César Pinheiro, você falou em Doricaíme, Desenredo. Outra parceria dos dois. Pois é, eu falei do Evangelho, que foi a primeira parceria, a primeira música que a gente fez, de uma obra hoje vastíssima, muito grande, e o Desenredo, que virou também uma música marca da gente. O Desenredo me deu grandes felicidades. Eu fui, há três anos atrás, convidado pelo governador de Minas Gerais, para receber a comenda Medalha de Tiradentes em Ouro Preto. É uma comenda, considerada por Minas, a maior que existe lá, por causa dessa música. Eu e Dori fomos para Ouro Preto para receber essa medalha. Tenho guardado com o maior carinho isso, a medalha de Tiradentes, que essa música me proporcionou. Entendeu? E tem diversas gravações dessa música, eu acho belíssimas, muitas. A gravação do Dori é linda, a gravação principalmente do Boca Livre, que eu acho lindíssima essa gravação. Mas tem, olha, só essa música do meu repertório deve ter umas 30 gravações diferentes. Olha só. É, ela é muito regravada. Quase todo ano eu recebo pedido de autorização, desde que ela foi gravada. Muito bom. E tem muita gente que pensa que até que é domínio público, que é a música de... Folclórica, sim. Folclórica de Minas Gerais, mas não é não. Mas, olha, isso acontece muito com música minha. Tem muita música minha que as pessoas pensam que é de domínio público. É folclore. Eu já passei por cima do... Isso é o maior elogio também, né? Que músicas parecem que não tem autor. Pois é. Sempre existiram. O Caíme, o velho Caíme, meu amigo, pai do Dori, dizia que pra ele, o que ele gostaria, na verdade, como compositor, é de que a música dele fosse tão entrada no peito do povo, dentro da cabeça do povo, que ninguém mais soubesse que ele era o compositor, que ele virasse domínio público. É isso. E eu, muitas das minhas músicas, muitas das minhas músicas são vistas dessa forma. Eu já recebi cartões de Natal, de firmas, com frases minhas como se fossem provérbios. Provérbios populares. Que legal, Paulo. Coisa da luta. Muito doido isso. Eu, quando estava em colégio ainda também, já peguei professor meu assobiando também. Coacuará, coacuará, essas coisas aí. É, já tive inúmeros momentos assim. Uma vez eu estava em Cuba, em 1982, naquela caravana do Chico, eu fui com ele. E aí, de madrugada, eu estava num hotel de beira de praia, lá em Varadeiro. Escutei um som vindo da praia, conhecido, assim, pro meu ouvido, estava meio grogue, de sono. Levantei e fui atrás do som. Era um grupo que estava na praia cantando um samba meu. Ó. Em espanhol. Em espanhol. Lembra do samba ou não, né, mano? Não, não lembro mais. Eu nem me lembro mais o que a gente ia tocar agora. Ah, Desenredo, tanta história, né? Desenredo. Boca Livre, pode ser? Pode ser, Boca Livre, claro. Quando o Boca Livre foi lançado, esse disco fez um sucesso, né? Eu assistia muitos shows dele e essa música emocionava. E por que que você recebeu a comenda em Minas Gerais, você adorei? O ouvinte vai saber agora. Por toda terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando chego eu me enredo Nas tranças do teu desejo O mundo todo marcado A ferro, fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando chego eu me perco Nas tramas do teu segredo É, Minas, é, Minas É, Minas, é hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe Longe A cera da vela queimando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo Olhar mais forte e indefeso Olhar mais fraco e afoito Olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego eu me enrosco Nas bordas do teu cabelo E, Minas, é, Minas, é hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe E, Minas, é, Minas, é hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É, Minas, é, Minas, é, Minas, é hora de partir Eu vou Mas essas coisas que eu contei, tipo, da Resta de Cuba Muitas vezes acontecendo comigo Às vezes eu tava no Japão Andando de uma cidade pra outra Pra pegar, indo pro metrô Aquele trem-bala, não era nem metrô Aquele trem-bala Uma música minha tocando na estação Olha só Eu ali, olhando Eu tô passando aqui Que coincidência A minha música tá tocando do outro lado do mundo Quem sabe que eu sou É, não teve o Alfredão também da Tabak? Que tava numa feira na Turquia Me escutou, olha só Alfredão da Tabak era um músico que tocava com o Baden Nos shows que o Baden fazia Ele casou com uma diplomata norueguesa E hoje ele mora em Oslo Mas ele morou, por força da profissão da mulher Em diversos países diferentes Uma vez ele tava, ele tava morando em Rabá, Marrocos Ele tava passeando numa praça pública Uma espécie da Cinelândia daqui Uma praça conhecidíssima Ele ouviu um som Aí ele ficou assim meio atônito E se dirigiu pro som Era uma loja de discos Que tava tocando um CD meu Eu cantando Ele não conhecia Um CD que ele não conhecia Porque ele tava morando lá Aí ele entrou em contato comigo imediatamente Que CD é esse que eu escutei Você cantando aqui Rabá Aí eu mandei pra ele É que de vez em quando você canta também Era um CD chamado Um CD que eu gravei com o João Nogueira Chamado Parceria Olha É um CD conhecidíssimo na época Foi um Um CD gravado ao vivo No Sesc Pompéia em São Paulo Muito bom Foi lançado pela gravadora do Ivan Alês do Velas Velas, né? Ele do Vitor Foi parar em Marrocos Olha só isso Que coisa Tem quase todas as músicas da Parceria ali É, tem quase todas ali Nossa Estamos terminando Paulo, nós temos que fazer mais uns 10 programas, né? Com certeza tem Puxa, que maravilha Muito obrigado, viu? Muita história Muita música Muita música conhecida Muita história pra contar Muito obrigado, viu? Parabéns Você é um homem religioso? Não Não, né? Não, não sou não Você conversa com Deus e ele manda umas músicas pra você? A música é Deus A música é Deus A música é Deus, é isso aí Talvez seja a linguagem dele, né? Como o mundo tá precisando, né, Paulo? É isso aí Julião, obrigado pela parceria, viu? Pela participação comigo aqui Eu que agradeço Gente, muito obrigado Nós voltamos na semana que vem Com mais um Papos e Canções Fiquei até emocionado com tantas histórias aí Vamos agendar você voltar, viu, Paulo? Olha, e lembrando Acari.com.br Histórias das minhas canções Meu disco também O seu disco também tá? É, também tá lá Legal O livro e o disco, leva os dois Obrigado Juliana Azul Marcelo Roma Você ouvinte E a benção de Clementina de Jesus Deus te abençoe, meu filho